A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. Além deste lote, foram depositados recursos de lotes de anos anteriores, de contribuintes que caíram na malha fina a partir de 2008. O volume total das restituições chega a R$ 1,4 bilhão para mais de 1,351 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone.